É, Pikachu é a língua, mano, lá. É, mano, isso aí é complicado, pai. Conta a história do tradutor, 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 tradutor. Tradutor, sei lá, uma semana de treino lá. Aí tinha quatro brasileiros, intérprete lá e tudo mais, mas, mano, aí o japonês me chama. Orientação de treino, né? Normal. Aí me chama, aí o intérprete vem junto. Aí o cara começa. Ô, tijolo, ele fica uns 20 segundos falando. Faz duas palavras. Aí o intérprete vai lá e fala, ó, era só pra te fechar o meio e... Eu falei, mentira, mano. Esse cara tá me xingando, mano. Esse cara tá me xingando, mano? Aí o cara lhe rindo, ele... Não, não. Falei, mano, ele falou, porra, um bocado de bagulho aí, mano. Não é só isso pra me fechar o meio aqui. Não, foi só isso. Não, mano, foi só isso, foi só isso. Falei, mano, se esse cara estiver me xingando, tu me avisa, mano. Que eu vou xingar ele. Mano, não dá pra entender nada, mano. Não dá pra entender nada. Então o intérprete, quando tu tá no clube, mano, tu vira mulher do intérprete, mano. De crer, mano. Ele fica do teu lado o tempo todo, mano. Porque tudo que alguém fala, orientação de treino e tudo mais, ele vai traduzir pra ti, mano. Mas é difícil, mano. E a prelação? E a prelação? É, mas aí tinha o treinador brasileiro, né? Não, mas conta pra galera como é a prelação, o treinador querendo dar o lugar lá. O treinador querendo motivar, bora, é um jogo importante hoje, a gente não pode perder, nananá. Vamos, vamos, vamos. Aí o intérprete, olha, é um jogo importante. Vamos lá. Vamos de homens e homens. Mano, é tipo, pra gente, porra, a gente já tá com tesão, caramba. Os caras, tranquilo, falei, mano, alguma coisa tá errada, mano. E aí a gente chega no vestiário, empata o jogo, eu, mano, todo pra chutar o balde, pô, empatamos no último lance e tal. Aí os caras todos, os caras todos sentadinhos no lugar deles lá, mano. Pô, tranquilo. Falei, pô, falava pros brasileiros, falei, mano, que isso, mano. Vou xingar alguém aqui, mano. E aí não é normal, né, mano. Aí tu meti em português, mano. Mano, eu falei, pô, mano, não é possível, mano. De novo, mano, de novo. A gente não aprende, mano. Os caras nem ligando pra mim, mano. Aí o brasileiro, não, mano, não esquece, esquece que os caras são assim, mano. Falei, ah, mano. A pressão lá é diferente, né, mano. É outra vibe, mano. Os caras lá vão pro jogo pra... É como se fosse um... Compromisso de trabalho, né, mano. Deu certo, deu certo. Não tem aquela pressão, mano. Não tem aquela pressão que é igual o Brasil. Fica só ali no estádio. Depois saiu do estádio. Tu tava contando que até na derrota eles aplaudem lá. É, lá é uma cultura deles. Eles estão muito respeitosos, mano. Tipo, ganhando ou perdendo. Tu dá a volta olímpica assim no campo, né. Agradecendo a galera. Agradecendo todo mundo. Até o adversário agradece, por exemplo, o time que joga fora de casa. Ele agradece a torcida e o estádio todo bate palma pro adversário. Ganhando ou perdendo. Caralho, velho. Caralho, pô. Get it good. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma